Esse vídeo é mais um alerta para vocês do que uma informação para quem não está minerando essa criptomoeda Yaskoins lá no Telegram. Então, cara, já minera, beleza? Já faça isso. Vou deixar o link para vocês aí nos comentários, tá bom? Então, meu jovem padawan, e aí, como é que está você? Tudo bem? Galera, informações importantes da Yaskoins. Lembrando, quem não estiver minerando, brother, por favor, Faça essa excelente vontade de minerar, porque mais coisas há de vir. Vamos lá, como eles falaram aqui, nova fase aqui, segunda fase já está chegando. Como eu boto aqui, vou botar Google Tradutor, certo? Aqui, a fase 2 está chegando, beleza? E eles estão colocando esse mistério todo aqui sobre essa segunda fase. Galera, é o seguinte, a OKEx já falou aqui, certo? Já mencionou a Yaskoins entre os tops, beleza? Vou apresentar entre os tops, porque é o seguinte, ó. Então, eles falaram o seguinte, ó. Estamos planejando o encontro de alguns dos nossos amigos para discutir sobre o ecossistema da Tom. Então, como que você pode ver, a Exchange OKEx já se tornou interessada a estar engajando a comunidade, certo? Então, provavelmente, vamos supor, sim, que ela pode ser listada na OKEx. Beleza, é uma grande corretora, tá bom? Pronto, mais coisas aqui, ar de vinho, presta atenção. Então, a Yaskoins fez a parceria com o Boot, certo? Tá ligado que é esse Boot aqui? Então, é esse Boot aqui, que é um, se eu não me engano, é um jogo. Eu apresentei para vocês, ó, não nem estou seguindo. Mas eu apresentei para vocês, certo? É um Boot lá no Telegram também, que é um jogo que vai ser lançado. E eles fizeram essa parceria lá, beleza? Pronto, ó. E, por último, eles falaram aqui na Yaskoins, novidades, vem aí. Então, está chegando alguma novidade aqui, certo? Não, eles fizeram todo esse mistério. Eu tentei ver aqui nos comentários aqui, mas não tem ninguém fazendo especulações, certo? Mas vem novidades por aí. Então, quem não está farmando a Yaskoins, farm, certo? Que a segunda temporada, aí, do, que eles falam, do teste net, vai estar acontecendo. Vai ter novidades aí, beleza? Eu comecei já a farmar. Aí, ele fala o seguinte, ó. Estamos animados para anunciar a fase de teste da plataforma. Beleza. Aí, vem aqui, ó. Agora, você pode comprar, trafegar diretamente da seção Yaskoins, Prolly. Como assim? Vai ter um navegador? Não sei. Estamos oferecendo uma promoção exclusiva para o prêmios. 100 clientes receberão desconto de 50% de serviços de publicidade. Beleza. Isso aqui não fala muita coisa, não. Mas será que vai ter um explorador, alguma coisa aqui? Deixa eu botar aqui no link aqui, que até agora eu não cliquei nesse link. Deixa eu só dar uma lida aqui. Pronto. Aí, ele fala assim, um pouquinho, ó. Vem algumas coisas aqui, ó. E aí, deixa eu botar aqui pra baixo. Vem pra baixo, pra baixo. Vá. E aí, tem algum questionário aqui, certo? Posso ser que você, sei lá, você ganha alguma coisa aqui nesse questionário. Beleza? Mas só que eu não vou fazer isso aqui, não. Pronto. E aí, galera. Aqui, a Yaskoins tá com 1.6 milhões de seguidores aqui, certo? E vamos aqui pro Telegram. Boot do Telegram, beleza? Aperta aqui, ó. Vou apertar aqui. Pronto. Vou deixar o link pra vocês aí nos comentários. Aqui fala o seguinte, ó. Em 20 dias vai ter alguma coisa. Aqui é o seguinte, certo? Eles estão anunciando aí esse negócio, fazendo a contagem regressiva, que daqui a 20 dias vai ter alguma coisa, algum lançamento. Beleza? Dentro da plataforma da Yaskoins. Então, a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, cara, quem não tá farmando agora, farm agora. Pode farmar, certo? Aqui é bem simples, ó. Você vai clicar várias vezes aqui, certo? Vai aumentar essa quantidade de tokens aqui. Lembrando que eu tô com pouco tokens, era pra ter mais ou menos aqui um milhão de tokens, só que eu farmo muito pouco. Essa semana, pra você ter ideia, eu comecei a farmar todos os boots. Tô gastando pelo menos aí 15 minutos do meu tempo pra entrar duas vezes por dia pra farmar os boots do Telegram. Certo? Eu tô focado nos boots do Telegram. Tô focado. Tô focado. Vamos lá. Aí você aqui... Aí você completar aqui, ó. Tal, as tarefazinhas aqui, seguir aqui, seguir aqui, seguir aqui, ó. Play, Venturi, tal. Isso aqui deve ser um boot no Telegram. É, é um boot do Telegram. Pronto. Mas, se joga, se joga. Deixa eu voltar aqui novamente, certo? E aí, galera, é o seguinte. Se joga aqui, faça a inscrição. Aí tem um boot aqui. Certo? Esse boot de múltiplos, eu não entendi muito bem, não. Mas... Mas vamos lá. Aí tem os amigos aqui, ó. Bem fácil, né? Eu tenho alguns amigos, beleza? Aqui não tem muita coisa, não, galera. Não tem muita complicação. O segredo é o seguinte, ó. Você cumprir as tarefas. Certo? Essas tarefas que tem aqui. Pra você ganhar alguns tokens. Tem a tarefa diária aqui, ó. Certo? Essa tarefa é diária. E aqui você faz aqui as missões, beleza? E aqui você clica aqui várias vezes. Aqui nesse negócio aqui, ó. Clica várias vezes. Pronto. Só isso. Você vai estar ganhando mais pontos, beleza? A quantidade de aqui, ó. Tá aqui. Recarrega a cada 24 horas. Beleza? Isso aqui é muito token. Isso aqui é muito token. Certo? Isso aqui, ó. Você vai passar praticamente aí umas 10, 20 minutos. Só clicando aqui, ó. Beleza? Mas é isso aí. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like. Já se inscreva no canal, certo? Por enquanto, é só isso que eu tenho que passar pra vocês. Essas informações. Essa... Essa surpresa que estão falando que vai lançar alguma coisa. É claro, daqui a 20 dias eu vou estar mostrando pra vocês aqui de um vídeo, beleza? Mas esse vídeo é só pra alertar pra vocês aqui. Pra você começar a farmar. Não perder tempo aí que possa ser que venha alguma coisa boa pra nós. Beleza? Como possa ser que também que venha alguma coisa boa lá no... Como é o nome? Aqui o negócio? É... Pixel Vest. Isso. Pixel Vest. Eu ganhei 16 dólares lá. Certo? É... Continue farmando Pixel Vest. Continue jogando Pixel Vest. Que pode sim dar bom aí futuramente. Eles vão... Eles estão prometendo ainda recompensar a galera que tá farmando. Que tá jogando. Beleza? Tamo junto. É só o começo. E valeu.